Olá, minhas queridas e meus queridos, que bom poder estar aqui com vocês de novo. Eu tenho visto os comentários nos vídeos, o carinho de vocês, os pedidos por mais vídeos, que eu faça mais vídeos, mas hoje eu vou falar assim rapidinho para vocês aqui, qual é a minha rotina, digamos assim. Eu sou professora de arte há mais de 23 anos, eu dou aula numa escola de arte que tem 800 alunos, sou vice-diretora dessa mesma escola, sou curadora da galeria de arte que existe nessa escola, então eu tenho uma atividade bastante intensa, né? Produzo as minhas obras para exposição, também, então eu sempre que eu posso, eu faço um vídeo aqui para colocar no canal, mas junto com toda essa atividade, eu estou preparando com todo carinho um curso extremamente completo de um papel machê que vocês nunca viram aqui no país, vocês não vão ver esse curso em lugar nenhum, porque é um papel machê diferente dos outros, eu transformo esse papel machê, então tem algumas obras minhas, como o relevo do Buda, que tem aqui nos vídeos, aparece esse relevo, muitas pessoas olham e perguntam se é madeira, né? Então com essa técnica é possível fazer esculturas em tamanho natural, então a pessoa que trabalha com promoção de eventos, de festas, imagina uma festa infantil onde tu não tem só um painel com a pintura de um personagem que está na moda ou, ai, as princesas da Disney, mas tu tens elas ali de forma quase que real, né? Esculturas que as pessoas vão poder tocar, que as pessoas vão poder abraçar, vão poder tirar foto, também cenários para teatro, bares temáticos, restaurantes, aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado, por exemplo, tem bastante disso, né? Aquelas obras que é para poder chamar a atenção do público e também poder mergulhar um pouco nesse mundo da fantasia que é tão bom, né? É tão bom, a arte nos traz essa leveza, essa fantasia, esse gostinho de ser criança também, né? Se a pessoa for trabalhar, por exemplo, com essa temática dos personagens, tem tantos personagens fantásticos, interessantes, então eu estou preparando esse curso com todo o carinho. mesmo assim, os vídeos que são colocados aqui no canal dão muitas dicas para vocês, né? Os vídeos que eu faço são com muito carinho e eu ali já fico dando algumas dicas para vocês. Os últimos vídeos que eu fiz foi sobre uma escultura que eu vou expor na Galeria Breche, que é essa galeria que eu citei para vocês anteriormente, da escola de arte onde eu trabalho. Então, é uma escultura muito complexa, muito linda, mas que vocês vão vendo ali, né? Como eu fui construindo aquela obra. Esse vídeo de hoje é uma continuação do vídeo das escamas daquela cobra, que está maravilhosa, maravilhosa mesmo. Então, eu gosto muito disso nas esculturas, poder trabalhar as texturas. Isso valoriza a obra. Quando a gente tem uma obra com texturas diferentes, então ali a gente tem as texturas da árvore, das cascas da árvore, tem a textura da pele dessa cobra, que são as escamas. Tudo isso enriquece o trabalho do artista. Então, vou deixar vocês com esse vídeo, vendo o resultado final dessas escamas, dessa cobra. E deixem aqui o comentário de vocês, curtam, compartilhem. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a levar para mais pessoas a minha arte e também o conhecimento que eu quero passar para vocês, para que vocês também possam aprender a fazer belíssimas obras de arte, gastando o mínimo possível. Porque muitas vezes a gente acaba desistindo da arte pelo valor alto dos materiais, achando que para ter qualidade precisa gastar muito. Não. O papel machê, a papietagem, são técnicas onde a gente pode explorar todo o nosso talento, gastando o mínimo possível. Então, bom vídeo para vocês e fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.